Eu sei que o erro aconteceu, mas não sei o que fez Tudo voltar de vez, onde foi que eu errei Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei Será que a minha erosão foi dar meu coração Tô toda força pra essa moça me fazer feliz E o destino não quis me ver com o raiz De uma flor feliz, e foi assim que eu vi A sua cor da poeira, morto na beleza fria de maria E o meu jardim da vida recebou, voltou meu No pé que vindo faria, que margarida nasceu E o meu jardim da vida recebou, voltou meu No pé que vindo faria, que margarida nasceu E chão, que é um sapatinho, por favor Vamos aumentar esse peso pra gente aí Vai dar sorriso Muita cidade Muita cidade Muita cidade Muita cidade Muita cidade Mas que eu vi Mais com certeza E o meu jardim da vida Eu vi E aí 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 E aí